Fala galera, beleza? Me chamo Edson, sejam todos bem-vindos ao meu canal Edson Pedra Oficial Novamente mais um início de semana A gente se aproximando Estou aqui novamente na pedeira Aquele fogo que vocês estão vendo aqui Vou colocar o dedo aqui Vou arraiar ele para disparar para trincante Para depois bater um alevante Ele está muito longo assim Eu não vou disparar aquele alevante por todo Pode ser que ele faça uma besteira Quero mandar nesse vídeo Um salve para meu amigo O Luciano e a galera que corta pedra Mas ele lá no sítio Bela Vista Depois de Miringaba E um alô para a galera de Miringaba também É isso aí Luciano Tamo junto Valeu Vou ali pegar ali Vou botar pegada ali agora Para agilizar as coisas Aí já vem meu amigo Bruno Marquezine Está testado e aprovado Vamos dar início aos trabalhos Para pegar duas semanas meu amigo Diz que ele é forteado É quinta-feira Seja-feira nós não trabalhamos Tava chovendo muito Aqui não deu para nós trabalhar Seja-feira Vou arraiar fogo aqui Acabou o raio para trincante Raio para trincante Para depois dar uma levante aqui Para a cabeceira daqui Você faz parada por todo Está muito longa Está vendo Essa levante por todo Está fazendo uma besteira E é isso aí Tudo de bom galera Muito feliz para os meus inscritos Pelos 11 mil e 11 mil e 400 inscritos Muito feliz mesmo Muito obrigado a todos Que estão compartilhando meu vídeo Deixando seu like Fortalecendo o canal Estou sendo por mim Isso aí é muito importante também Estou sendo por mim Valeu Muito obrigado a todos E aí galera Olha que pegada Raiando trincante É um fogo milindroso Tem que raiar com o maior cuidado Para não fazer ruim Ou ruim Isso aqui vai dar o porto certinho É a raia Ela está descendo para cá Vou ter relato Esse bico daqui Não muito Raiar pouco Vai controlando Será que você tem aquele É um fogo milindroso Tá vendo É um fogo milindroso Ainda volta um pouco mais Ela é igual de novo Ela é igual Batei um pouquinho Olhar Batei um pouquinho Olhar Está no ponto Está no ponto Quando eu for Disparar aqui Eu mostro a vocês Valeu E aí galera Aqui eu gosto de atacar o fogo Tirar aqui o martelo É só atacar o fogo Lembrando que hoje galera Vou colocar um pedacinho De um vídeo De um vídeozinho no estragão Se quiser acompanhar lá Pode acompanhar lá galera No estragão Valeu Tchau 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 vamos terminar aqui galera eu mostrei vocês o tiro valeu valeu galera vou esparar um fogo para vocês verem aqui vai ser aqui o fogo vou deixar aqui para vocês para vocês verem valeu para vocês verem o pipum tchau 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 olha foi bom galera foi bom graças a Deus vou mostrar para vocês ali de pertinho olha aí né tem que cantar aí para lá para cá ficou bom na medida disparar o fogo do meu amigo Bruno Marquezine ali eu vou deixar aqui ah Tá Foi Serrou Serrou Pegava uma caiguinha, né Foi bom Ficou mais solto, né Agora vamos almoçar, né Ninguém de ferro vai almoçar agora Ainda falta mais um ali Ainda, galera Medeiros almoçar, né Tá encostando lá não, tá Tá não Tá encostando lá Tá na encostando lá Tá na encostando Seja aqui, galera, fuga Ah 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 O que é que é que é? aqui tá uma bagaceira aqui não tá tá vendo tu pra tá aqui pra tirar de unha agora 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 é para um trinco até aqui tem um trinco até aqui vai pegar uma galinha foi descansa perfeitinha aqui uma boa levante cebola também e agora eu vou almoçar galera olha aí galera o caminhão saindo carregado já saiu um tá ali na frente ó e agora vai o outro deixa o cano barrufa aí dá barrufada aí valente olha aí galera é bocado aqui ó olhou mirou agora vai o outro tá lá em cima que é uma salvajada assim aqui é um pouco meia moza olha aí olha aí 5200 vaião o ro o ro o ro bota pegado ro o vem vai ficar tá vendo todo devagar meio tá devagar bota pegado ro o ro e daí o roberto o roberto o roberto o roberto o roberto do robo tá e é e ele chama erro E aí, vai ou não vai? Tem que chegar na pedale e sair Vai, ó Agora vai E aí, bora não vai agora? E aí, agora vai Tá o fogo Tá o fogo, tá no lado Oh, é Oh, é E aí E aí E aí E aí E aí E aí Botar umas pedras, isso Botar umas pedras E aí Ele vai dar uma ré disso? Pra frente, né? Pô, ele põe muita força, pô. Mas tem que ficar pegado no meio, pô. Pô, ele põe. É Tá Ê Tem enrolado demais, pô Enrolado demais de novo Ê Ê, ó Tá muito enrolado, pô, tá assim, ó Tá muito enrolado Ô, ó Tá muito enrolado, pô Vai, vai, vai Vai, vai Pegou agora, subiu já Subiu já Desceu, desceu Vai, vai, pô Vai, vai, pô Oi Vai, vai, vai Vai, vai Tá medido lá Olha o que faz aqui, meu João, que vai ver Bam, 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 bam Aê, meu amigo João Corveira Olha a bocada aqui, João Meu amigo João Corveira Nunca mais veio carregar aqui na pedeira aqui, meu amigo João Corveira E aí E aí, vai, agora não vai Vai, ó Agora vai Tá encheu no balão, galera Agora vai Agora vai, ó Ô, disso, ó Mandei ali Ó, vá 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 Vá, agora Vá Aê, vá 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 E aí, vó Olha aí irmão A gente tem que ser barrufando Mas barrufou só na medida Eu posso pegar a estrada Tá vendo? Tem que barrufar A gente tem que barrufar Mas também vai acabar sentado Acabou a estrada Olha a cara de irmão Eita meu pai do céu E é isso aí galera O caminhão acabou de sair Deu o caminhão Deu um pouco de trabalho ali embaixo Mas saiu né Graças a Deus não atolou nem nada Graças a Deus Mas E é isso aí galera O caminhão acabou de sair né Deu barrufado e pilotou fora Um já saiu O outro tá saindo agora ali E é isso aí Graças a Deus tudo certinho E aí meu amigo João Corveiro Como é que eu apareci por cá E é isso aí galera Valeu visita a gente João Corveiro É isso aí Se gostou do vídeo galera Se inscreva Compartilhe Não esqueça de tocar no sininho de notificação Para receber os próximos vídeos Valeu Forte abraço a todos Fiquem todos com Deus E até a próxima Quando Deus quiser galera Valeu E aí